11 horas e 21 minutos pra você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente e fica ligado nas dicas que a gente ainda vai trazer hoje no nosso programa. Mas agora a gente vai trazer notícias lá de Parintins. Tadeu de Souza traz o resultado da Operação Tucandeira, uma operação que visa coibir crimes ambientais. Ele tá no estúdio, diretor. Começou no dia 15 e agora ele vai trazer pra gente esse balanço da operação com as apreensões, prisões de pessoas envolvidas em crimes ambientais. Tudo isso ele traz agora direto do estúdio, agora a Parintins, lá na ilha. Tadeu de Souza, conta pra gente. Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, parintinenses que moram na capital do estado. Aquele abraço. Olha, é assim. Operação Tucandeira. Até um iate foi apreendido pela operação. Além de interditar uma área imensa de floresta derrubada ilegalmente. Além de mais de 40 metros cúbicos de madeira também foram apreendidos. A reportagem está na tela do agora. Mais de 2 milhões em multas. 186 hectares de áreas queimadas ilegalmente interditadas. 40 metros cúbicos de madeira. 21 voadeiras. 2 iates. 7 espingardas. 22 mil litros de combustível. 120 litros de copaíba extraídos de uma reserva federal. Este é o saldo de apreensões da Operação Tucandeira, que está em andamento na região de Parintins, São Sebastião do Atumã, Maués e Nova Olinda do Norte. A operação é coordenada pelo escritório do Ibama de Parintins e com o apoio da Força Tática da Polícia Militar. A Operação Tucandeira começou no dia 15 de agosto passado e não tem data para acabar. Outro assunto, Márcia, a cidade de Parintins, particularmente a Diocese de Parintins, está em luto. Está chorando a morte de um dos maiores sacerdotes que nós já tivemos a oportunidade de conviver. Padre Francisco de Nelly, esse que aparece na sua ordenação sacerdotal, ele foi o segundo filho da Diocese de Parintins, ordenado pelo primeiro bispo, o bispo Dom Arcângelo Tcherkov, que ordenou Padre de Nelly. Padre de Nelly morreu aí em Manaus, em uma das clínicas da capital, nesta madrugada. Ele estava se recuperando de uma cirurgia cardíaca e aí, nas últimas 24 horas, seu estado de saúde se agravou porque ele sofreu um AVC e, lamentavelmente, não pôde mais se recuperar. Toda a Diocese, a Igreja, a comunidade católica, os evangélicos de Parintins, ele era um sacerdote muito querido aqui na nossa Diocese e que nos deixa de maneira muito prematura. Inclusive, quando eu estudei em São Paulo, eu morei três anos com ele, Márcia, na Grande São Paulo. Ele era um amigo muito querido. Todos nós vivemos um momento muito triste aqui com a sua partida prematura. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, trazendo as informações da ilha, trazendo, infelizmente, a morte de mais esse filho da igreja, Igreja Católica, que com certeza absoluta foi recebido lá no céu de braços abertos por todo mundo lá de cima, né? Por Deus, pelos anjos, pelos santos, como diz a Igreja Católica. E também trouxe para a gente o balanço da Operação Tucandeira, onde visa manter e preservar o meio ambiente. E, principalmente, levar à punição aqueles que estão cometendo crimes ambientais. E, Tadeu de Souza, muito bem, trouxe para a gente aí esse balanço desses 15 dias. E vai trazer outras informações, porque ainda não acabou, não. Ainda não acabou essa operação lá em Parintins. Então, fica todo mundo ligado. Agora, olha, gente, a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, a história de dois jovens atletas. A gente vai, você que está aí do outro lado, acompanha agora, aqui, que a gente vai trazer para você a história de dois atletas daqui de Manaus que estavam de malas prontas para jogar futebol no Rio de Janeiro. Pasmem! Caíram em um golpe e não conseguiram viajar. Vamos acompanhar a reportagem de Fred Rocha. Renan, tem 15 anos, você tem um sonho. Qual é esse sonho? Sonho de ser jogador de futebol, se tornar um grande jogador de futebol, sair da minha cidade para tentar a vida lá fora. Micael tem o mesmo desejo. Não vê a hora de despontar em um grande clube brasileiro. O sonho é disputar num grande time aí, dar muitos títulos aí para o time que eu disputar, e é isso aí, correr atrás do meu sonho. Os garotos treinam nesta escolinha do Vasco da Gama e foram selecionados pelo professor Esquerdinha para jogar no Mesquita, time da Série B do Carioca. A oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e fazer parte de um time era o que eles sonhavam, pois sabiam que lá seria mais fácil ir para uma equipe maior e aparecer para o futebol. Só o que eles não contavam é que toda esta história se transformaria num pesadelo. A tia de Micael comprou as passagens dele e de Renan pela internet, em um site. Foram pagos R$ 700,00 pelos dois bilhetes. Ela depositou o dinheiro, tudo. No dia que ela depositou o dinheiro, horas depois, o cara bloqueou ela, trocou de DDD, que estava no número 92, aí botou para 011. Aí a gente ficou desesperado, né? Nas conversas entre o golpista e vítima, ele pedia que o depósito fosse feito em duas contas, R$ 500,00 em uma e R$ 200,00 em outra. O que aconteceu? Depois disso, sumiu. Seu Raimundo, pai de Renan, ficou decepcionado. O cara desse responsável que não tem nada a ver com a vida dos outros. É só acabar com a vida de quem tem um sonho, quem tem um sonho na vida, né? E ele vem para destruir. Os garotos deveriam ter viajado na última terça-feira, o que não aconteceu. Bem, agora nós vamos tentar entrar em contato com o Gonçalo, que é a pessoa, segundo os dois garotos, que enganou eles. A gente tem um número aqui, vamos tentar completar a ligação. Esta mensagem que eles têm ouvido desde que fizeram o depósito das passagens aéreas. As famílias dos atletas decidiram comprar as passagens outra vez. As viagens estão marcadas para o dia 7 do mês que vem. Vamos, acompanhamos a passagem, está tudo normal. A gente já está marcado o dia de viajar, a hora de viajar, tudinho. E eles vão realizar o sonho dele, que em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nós vamos, com a força nossa e de Deus, nós vamos realizar o sonho deles. Para o professor dos meninos, também já está tudo certo. Eles vão ficar esse período aí até dezembro, e depois o rapaz vai passar, como é que foi a passagem dele lá, caso ele seja aprovado. Eu tenho ido bem no campeonato, eles já vão ficar o ano todinho lá. E os garotos estão de novo na expectativa de realizar o sonho. É, né? Estou ansioso para chegar lá e, se Deus quiser, vou chegar lá, vou mostrar meu futebol e vou ser bem visto lá. Que nós possamos tentar viver lá fora, posso fazer uma boa avaliação lá. Se Deus quiser, eu posso permanecer no clube lá. Rapaz, eu quero saber se o Fred combinou com o piloto desse avião, para esse avião passar bem na hora e botar essa cereja no bolo dessa reportagem que ele fez. A gente ficou estarecido agora com essa imagem, viu? Olha, gente, eles vão viajar amanhã. Se Deus quiser, dessa vez vai dar tudo certo. E eles não terão mais nenhum problema com relação a esse treino que eles vão ter lá no Rio de Janeiro. E, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, a gente precisa fazer uma viagem e a gente fica naquela ansiedade de tentar achar uma passagem mais barata. A gente sabe que, a vez ou outra, as companhias, as grandes companhias, lançam grandes promoções que a gente nem acredita. Passagens, por exemplo, para São Paulo por R$ 250, R$ 300. Então, é importante que as pessoas, primeiro, ao avaliarem passagens nesse valor, têm que ter certeza de que realmente é a companhia aérea que está fazendo essa promoção. Se não, se tem um agente de viagens aí ali nessa história toda com vocês, e quem está interessado em comprar a passagem, pesquisar esse agente. Saber onde é o escritório desse agente de viagens. Verificar com outra pessoa se outra pessoa já tem a informação desse agente de viagens, se ele já vendeu passagens em outro momento para outras pessoas. Não caiam nesse golpe. Passagens muito baratas ou com preço muito em conta, e, de repente, você liga lá para a operadora, para a companhia aérea, e descobre que o preço não é esse. Então, desconfie. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O agente de viagens não tem como vender, por exemplo, uma passagem que custa R$ 2 mil por R$ 500. Se lá na companhia, você... Escuta, vocês estão com alguma promoção, com alguma agência? Se informem. Não caiam nessa, porque não é de hoje nem de ontem que a gente vê, infelizmente, pessoas sendo enganadas por agentes de viagem que não têm responsabilidade, que não são agentes de viagem, né? São pestelionatários se fazendo passar por agentes de viagem. Nós trouxemos aqui aquele caso de grandes vendas que estavam sendo realizadas por uma mulher, e a mulher começou a não atender mais a ligação das pessoas que estavam interessadas, das vítimas que eram passageiros, e ela estava vendendo pacotes turísticos que eram um absurdo de barato. Teve gente que comprou para a família inteira e levou um absurdo de um golpe. Então, se previnam com relação a isso. Não caiam nesse golpe. Desconfiem quando o santo está dando uma reza muito grande. 11 horas e 31 minutos. Você que tem doutorado acompanhando a gente, fica ligado que eu tenho dica para você. Vem cá comigo, vem. Ei, olha aí. Para aí o que você está fazendo. Você está sofrendo com dores nas pernas? Aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes? Então você precisa do novo Varicel Comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. E, gente, Varicel Comprimidos ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci Varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme. E foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje, eu não vivo sem Varicel. É maravilhoso. Viu aí? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe Varicel Comprimidos aqui, olha, ao Varicel Creme. Com o Varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E olha, ao chegar à farmácia, exija Varicel. 11 horas e 33 minutos, deixa eu mandar um beijo especial para a dona Regina, lá da Betânia. Regina Tales, ela está fazendo aniversário no sábado, mas já pede logo o beijo desde hoje, porque ela não é obrigada a esperar para ganhar beijo no sábado, até porque não tem programa no sábado. Um grande beijo para a dona Regina e para todo mundo lá da zona sul da cidade, especialmente para quem mora lá na Betânia. 11 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado sabe que a gente está passando por uma crise, nós passamos por uma crise, agora que o Brasil está dando uma respirada, né? E ainda passamos por uma crise de grande calor, mas está chovendo e muito aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, o que a gente fica aí um pouco tranquilo, mas também traz uma preocupação por causa das áreas de risco, mas pelo menos dá uma refrescada naquele calorão que a gente vinha enfrentando em todo o mês de agosto. E olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa sabe que tem determinados momentos na vida que você precisa fazer mudanças. E fazer mudanças, por exemplo, na carreira é muito difícil. Como? Como abandonar todo um hábito, como abandonar toda uma educação que você teve para poder direcionar para aquela carreira e agora mudar totalmente de área? Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios Ulisses Tapajós, que vai falar sobre uma palestra que vai acontecer no Manaus Plaza do Max Geringer, que é um cara conhecidíssimo no Brasil inteiro. Você está acompanhando agora aí algumas informações dessa palestra, principalmente por ter aquele quadro que fala sobre como administrar a empresa e coloca o dono da empresa lidando com aqueles funcionários metendo a mão na massa, que eu adoro, e o Max Geringer vai estar aqui na cidade no dia 20. Tudo bom, Ulisses? Tudo bem, Marcia. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande a gente poder trazer para a nossa capital conhecimento, trazer experiências vitoriosas, justo nesse momento em que a economia brasileira vive um sobressalto muito grande e os profissionais precisam a cada momento se reinventar para poder se sobrepor a essas dificuldades que a carreira, que o mercado coloca nesse instante. O Ulisses Tapajós já foi secretário de Finanças e trabalhou a vida inteira no distrito, né? Trabalhou muito tempo no distrito industrial. É verdade, comecei a trabalhar no distrito industrial em 1969 e trabalhei lá por aproximadamente 45 anos até me aposentar lá no distrito industrial. Se aposentou, né? E por isso que o Ulisses, aí conhecendo como é o mercado, sabendo como é que é a economia, como é que é essa movimentação da Zona Franca, por ter sido secretário de Finanças, tem essa preocupação de trazer para você, que está aí do outro lado, como fazer essa mudança. Por que esse tema? Por que o tema gerenciamento de mudanças que o Max Geringer vai ministrar no dia 20? Principalmente por duas razões. A gente vive hoje a economia brasileira desde julho, agosto de 2014, a gente vive um momento de queda, a gente vive um momento de intensas dificuldades. Está aí o nosso Brasil com um déficit fiscal da ordem de 159 bilhões de reais. Já se prevê para o próximo ano outros 159 bilhões de reais de déficit. Diante desse quadro, nós precisamos nos reinventar para que a gente possa vencer essas dificuldades. O Max Geringer tem trabalhado muito em metodologias que levem aos profissionais a necessidade de que eles, cada vez mais, busquem estar competentes, busquem estar competitivos, busquem estar motivados, busquem estar preparados para fazer resultados para que as organizações possam sobreviver. São esses temas que o Max me dizia que ele vai estar trabalhando aqui no dia 20 de setembro, às 19 horas, lá no Plaza Show. Antes de fazer minha próxima pergunta, deixa eu avisar para você que está acompanhando o programa da comunidade, você que está ligado conosco pelo Facebook também, que nós temos uma cortesia para o telespectador do Agora. Então, a partir desse momento, você vai fazer sua foto e mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela. Faz as fotos da entrevista, quando aparecer aí o cartaz lá da palestra, que você está vendo, inclusive, agora, que o Cristiano Loureiro, muito gentilmente, está enchendo a tela para você poder fazer sua foto nesse momento. Principalmente você que tem um negócio, ou você que está querendo administrar a sua vida ou o seu negócio, vai poder participar também dessa palestra. E essa era a minha pergunta. Essa palestra, ela é direcionada para o gerenciamento de mudanças pessoais ou empresariais? Em ambos os casos, você veja que hoje o Brasil vive essa dificuldade e tem 14 milhões de desempregados. É preciso que, para você se recolocar nesse mercado de trabalho, você apresente diferenciais que façam com que as empresas queiram te contratar. Essa é a teoria que o Max vem desenvolvendo. É preciso, cada vez mais, você ter competência e você ter motivação para conquistar resultados para a sua empresa. Então, hoje, os profissionais precisam mudar, as empresas precisam mudar. Porque todos nós estamos vendo aí um Brasil com extrema dificuldade. E se a gente não mudar, se a gente não fizer nada, se a gente permanecer da maneira como todos estamos, a gente não vai conseguir sucesso. A gente veio de uma crise mundial, uma crise econômica mundial. De 2007. Desde 2007. De setembro de 2007. E a gente viu que todo mundo se recuperou e o Brasil ainda está se arrastando, arrastando as correntes para poder melhorar. A nossa crise é uma crise subsequente à crise de 2007. É um efeito dominó que vem caindo aí até chegar na gente. Você sabe, em 2007, eu estava no distrito, nós tivemos aí uma crise econômico-financeira. Quando existe uma crise econômico-financeira, de certa forma, é mais fácil você se recuperar. Hoje, a gente tem, além de uma crise econômico-financeira, a gente tem uma crise moral. Então, essa crise moral, ela faz com que o nosso país, na comunidade internacional, perca a credibilidade. Hoje, são pouquíssimos os países que ainda se arriscam a fazer qualquer investimento no Brasil, porque ele não tem confiabilidade de que o seu investimento vai ser bem tratado. O presidente Temer acabou de chegar da China e ele estava lá mostrando o programa de privatizações, etc., para conquistar investimentos. Então, nós vivemos hoje uma crise moral que é muito mais grave do que as crises que a gente viveu no passado, em 2007, quando quebrou o Lehman Brothers, e todos os países praticamente se recuperaram. Daquilo que eu sei, apenas alguns países, nomeadamente o Brasil, nomeadamente a Venezuela, alguns países da África, ainda vivem uma crise muito forte. Os demais países do mundo já encontraram o seu caminho. Você veja que na própria América Latina, o Chile e o Peru, a Colômbia, já andando de venta imprópria. Então, o que a gente vai estar discutindo nesse evento do dia 20 de nove, é um processo de mudança que tem que ter para que a gente possa sair dessas dificuldades. Isso está muito claro lá no ambiente do polo industrial. Eu tenho vivido com toda a equipe de competência executiva do polo industrial. Isso está muito claro na Prefeitura de Manaus, liderada pelo nosso prefeito Arthur Vigílio, juntamente com toda uma equipe muito motivada, muito competente da Secretaria de Finanças. E há toda uma necessidade, uma consciência de que a gente tem que mudar. Você vai falar de cases de sucesso na palestra. Eu tive a oportunidade, nos meus 50 anos de vivência profissional, de trabalhar muito com pessoas. E eu sempre digo ao Max Gehriger que, efetivamente, pessoas são a fórmula do sucesso. Quanto mais você prepara uma equipe competente e motivada, você encontra saídas. Nós fizemos isso lá no Distrito Industrial e a Multibras da Amazônia foi escolhida em 2006 e 2007 a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. No universo de um milhão de empresas, uma empresa do polo industrial de Manaus, com uma equipe de caboclos amazonenses, do qual eu faço parte, porque, orgulhosamente, eu lhe digo que nasci e me criei aqui em Manaus, conseguiu esse sucesso. Agora mesmo, procuramos colocar na Prefeitura de Manaus o modelo de gestão empresarial, e a Prefeitura de Manaus, por mais que passe nesse ambiente de dificuldades financeiras, graças à liderança do Prefeito Arthur, graças a uma equipe competente e motivada, a Prefeitura de Manaus caminha com as suas próprias pernas, evidente que tem nas suas dificuldades, mas com todos os seus recursos financeiros bem aplicados, com a folha de pagamento corretamente em dia. E dá certo aplicar ideais, ideologias, comportamentos privados no serviço público? Sim, dá um pouco mais de trabalho. Porque o servidor público tem aquela cabeça do, já estou firmado aqui, sou estatutário, se eu não fizer uma grande besteira é aqui mesmo que eu vou me aposentar. Existe essa cabeça, é difícil mudar esse pensamento de que o servidor público precisa produzir um bom serviço? Não é difícil mudar, é preciso que os gestores acreditem nisso e invistam com entusiasmo o seu tempo, a sua vontade para levar à equipe esses conceitos. Lá na Secretaria de Finanças, que faz parte de um serviço público, conseguimos fazer um processo de transformação extraordinário, e hoje são raríssimos os casos de pessoas que não estão engajadas. A grande maioria formam uma equipe muito coesa, uma equipe muito voluntariosa, uma equipe muito dedicada a criar condições para que a gente possa fazer a gestão com transparência, acabamos de ser escolhido a prefeitura que tem o melhor portal de transparência, enfim. Há toda uma condição, é claro, Márcia, que dá um trabalho danado. Você precisa acordar 4 horas da manhã, você precisa acordar dormir 10 horas da noite. E o serviço público, infelizmente, ele tem aquelas limitações, né? Você, por exemplo, para poder motivar o teu funcionário, é inevitável que a gente fale, por exemplo, de bônus financeiros. E no serviço público você não tem como fazer isso. O salário, ele é muito certo, você não tem como dar bônus para os funcionários. Então você tem que achar outros meios de motivar aquele funcionário. É isso. O principal meio de você motivar esse funcionário é você conversar muito, é você dialogar, é você vender essa ideia, é você mostrar bons exemplos com os quais isso foi conseguido. De maneira que eu hoje posso lhe dizer que dá um trabalho danado, mas é preciso fazer, porque o Brasil vive hoje uma dificuldade muito grande. As empresas precisam melhorar e a gestão pública também precisa melhorar. Polícias, muito obrigada por ter vindo. Faz um convite rapidinho de novo para todo mundo que está em casa, falando da palestra, o dia que vai ser, o horário, o local. E a gente vai trazer, daqui a pouco, depois que ele terminar o convite, o resultado da promoção. Lembra que a gente pediu no início da entrevista para você mandar sua foto? Pois é, a gente vai trazer quem foi que já levou para casa essa entrada lá no dia 20 com o Max Gueren. Que legal, parabéns a você que levou para casa essa entrada. Esteja conosco, trocando ideias sobre essas dificuldades que a gente vive, mas para as quais a gente está em busca de soluções. Faça um convite a você para participar conosco no dia 20 de setembro, lá no Plaza Shopping, no grande auditório do Plaza Shopping, companhia do Max Geringer, com uma participação de amazonenses como Elias Matos, vai estar falando sobre oratório emocional, muito necessário o líder ter essa capacidade de transmitir ideias, de vender ideias. E eu vou estar trabalhando cases de sucesso. São exemplos onde a gente pôde trabalhar com pessoas e essas pessoas conseguiram resultados extraordinários. Eu sempre disse que pessoas felizes, que são pessoas competentes e motivadas, conseguem sempre os melhores resultados. Nos encontramos no dia 20 de setembro, às 19 horas, lá no auditório do Plaza. 11 horas e 45 minutos. Quem levou para casa a entrada para essa super palestra foi a Cleomara do Tancredo Neves. Olha a foto dela aí, gente. Olha a foto dela aí. Ela mandou, fez a foto, mandou para o nosso WhatsApp e levou para casa. Cleomara, vem buscar teu ingresso, tá? Muito obrigada pela audiência. Você que tem do outro lado, a gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco você vai aprender, vai aprender a fazer um super bolo vegetariano, sem glúten, livre de origem animal. E a gente vai trazer todas as informações com a E de Sabor Natural. Fica ligada, é daqui a pouquinho. Fica ligada, é daqui a pouquinho. Fica ligada, é daqui a pouquinho. Fica ligada, é daqui a pouquinho.